Economistas ouvidos pelo Jornal Nacional defenderam a necessidade de o governo controlar os gastos e de fazer mais reformas para combater a crise. A gente pode resumir essa PEC a um objetivo central, para pagar juros aos banqueiros e aos grandes empresários. E o resto é o que sobrar, educação, salário de funcionalismo, previdência social. Podia apresentar alguma medida também para o andar de cima, mas Paulo Scarfi da Fiesme não deixa. É um ajuste todo em cima do pobre, do trabalhador. O próprio Fundo Monetário Internacional tem um documento que reconhece que os planos de austeridade acabam aumentando a dívida pública. Quando você corta, você aprofunda a recessão. Naquela crise de desaceleração econômica, sabe o que o Lula fez? Aumentou o gasto social. Fez o PAC, aumentou o investimento. A economia cresceu. Esses planos de austeridade, como estão querendo fazer aqui, fracassaram no mundo inteiro. Só existe 11 países no mundo que têm investimento em gastos primários inferior a 16% do PIB. Isso aqui praticamente não existe saúde, educação, Bangladesh, República do Congo, Guatemala, Madagascar, Nigéria, Sudão, Turcomenistão. Essa PAC é a PAC do fim do mundo.